O Pato Branco criou um ambiente nesse sentido tecnológico, né? Empresas sendo criadas em 54 horas, 13 novos projetos sendo gerados, esperamos vivê-los aí no mercado, nas incubadoras sendo desenvolvidas em um curto espaço de tempo. Isso reflete o que a Faculdade Materdez sempre fez para o Pato Branco da região, ser uma instituição inovadora e aproximar o seu acadêmico do mercado de trabalho, aproximar os acadêmicos das diversas áreas em projetos conjuntos e o Startup Week reflete tudo isso. O primeiro Startup Universitário do interior do nosso estado com uma condição extraordinária, né? Muita gente participando. E o que nós queremos? Nós queremos é que Pato Branco, aos poucos, se transforme cada vez mais num polo tecnológico consolidado do interior do Brasil. É isso que nós queremos. A gente está desenvolvendo um app que chama Eu Ajudo. Então nós somos da equipe do RealTour App. A nossa ideia é em busca da carne. A nossa ideia é queda e entrega e o objetivo dela é facilitar as entregas no supermercado. A ideia é desenvolver uma plataforma onde as pessoas possam comprar remédios, medicamentos sem sair de casa. A nossa ideia é superar as necessidades alimentares do mercado e possibilitar a diversidade de expulso. Bom, o nosso aplicativo é o Meu Terreno e ele facilita a vida dos arquitetos, engenheiros, as pessoas que trabalham nesse aspecto construtivo mesmo. E a gente está desenvolvendo um aplicativo para agendamento de horário em Lava Car. A nossa ideia trata-se da Agenda Fácil. É um aplicativo que vem para fazer o elo entre o fornecedor de serviço e o cliente. A nossa ideia se chama The Books On de Sebo. É um aplicativo para troca, venda, compras e doações de livros usados. O nosso aplicativo se chama MediOn e ele serve para ajudar o controle de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol. O nome da nossa ideia é Babá Pet. A nossa ideia é o Me Cuida e o objetivo dele é encontrar pessoas que têm interesse de cuidar de idosos de uma forma mais fácil e ágil. A nossa ideia é o Me Cuida e o objetivo dele é encontrar pessoas que têm interesse de cuidar de idosos 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 de cuidar de